Seria louco se não fosse tão real Um sentimento forte, talvez anormal Estou disposto a encarar qualquer distância Só pra te ver, olhar pra mim Eu já sei, meu amor, vamos nos encontrar Numa casa, na árvore, em qualquer lugar Se é pra sua boca um dia eu beijar Eu nem temo o mundo enfrentar Eu não sei, meu amor, o que seus pais vão pensar Nossa história é bem louca, se souberem vão virar Mas quando o sentimento é maior Qualquer obstáculo vira pó Olha a pedreira Quem quiser me contratar, já vou Colocar mais uma opção Né, meus amor? Vai, seu app de vídeos curtos Quando arde não tem como desviar A frequência não, não sou eu que comando Não me resta o que fazer é me entregar Não, não sei o que tô fazendo Mas eu penso em fugir de qualquer jeito O melhor jeito é viver acostumado Com essa vida que não tem explicação Eu já não sei o que tô fazendo Mas eu penso em fugir de qualquer jeito E o melhor jeito é viver atropelado Com essa vida que não tem mais solução Vou botar uma vida aqui outra vez Sente o peso, esse que tá no meu ombro Tá queimando, não tem como recuar A frequência não, não sou eu que comando Não me resta o que fazer é relaxar Eu já não sei o que tô fazendo Mas eu penso em fugir de qualquer jeito E o melhor jeito é viver atropelado Com essa vida que não tem mais solução Dá-me uma saída, dá-me uma loucura Dá-me um remédio, não me dê a solução Eu não sei o que tô fazendo Mas eu penso em fugir de qualquer jeito Mas eu penso em fugir de qualquer jeito Mas eu penso em fugir de qualquer jeito E eu penso em fugir de qualquer jeito E eu penso em fugir de qualquer jeito Obrigado.